Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir a chama negra da purificação num boss fight, que é o apóstolo da pele divina que ele vai tá nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês aqui em cima, fica mesmo lá pra cima no mapa quando vocês chegarem aqui, nessa parte, vambora lá então é assim galera vocês quando chegarem aqui, vão encontrar o boss já ali na frente vou pegar já um duplicado meu pra ser mais fácil matar ele já vem mandando coisas horrorosas pra cima da gente sai de novo e vamos lá basicamente quando ele fica olhando pra um quando ele fica focado em um, você vai nele, vambora isso eu mandei uma batida e ele vai focar em mim e assim o outro bate nele deixa ele focar em mim mas agora ele foi focar no outro né então aproveita agora que ele fez essa coisa aqui horrorosa e toma, 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 bem simples beleza então é isso aí galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido vamos ganhar agora o nosso item aqui quero pedir os likes e comentário de vocês até o próximo vídeo, valeu, falou eu vou nessa e foi